Galera, preserve suas vidas Você vai cair no meio da... Não, vou cair no meio da voz de uma olva Não, vou cair lá pra trás, não quero nem saber Não, você perde a ponta PONTS! Alguém matou alguém? Não Olha o espaguete, puxando que nem louco no cara Deitei um Deitei outro Esquece, não é um join É, mas eu tô te acompanhando, esquece Tem cara aqui, morri, morri Vem, vem, vem Tô indo, tô indo Vem pra cá, vem pra cá Ah, deu tiro na cabeça? Deitei? Ah, mano Um cara, mano Tô rolando, galera Até agora eu tô sem ar Aconteceu na segunda guerra mundial Um espaguete De camarote Você quer ficar vivo Tá atrás do sofá aí, procurando... É, tô, tô... Tô ficando nisso, tá ligado? O cara esperando eles matarem pra pegar o loot dos caras Tô pensando até em jogar de doze, hein? Olha o cara aqui Muito fácil matar... Cai logo, hein, seu merda BOLA TIME, É ISSO! Tá ligado Oh, dei capão nele, esquece Look, ele é lavish Tô tomando lá da casa Cê é burro, cara Aquela Meu senhor Tá, foi assim Caraca É da casa... É da casa de Harry Potter É da casa de Harry Potter Tô vendo, tô vendo Tô vendo Oh, oh, oh... Os caras nem ensinam não Essas granadas aí Não é minha não Oh, os caras nem passaram Ah, mentira Mentira aqui finaliza não, Rui Não, 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 não Muito merda aqui, ó Bota gelo, bota gelo Boa Cadê o cara? Entrou aí na casa Entrou aí na sua casa branca Não, deixa eu sair Caraca, quem apostou em mim Deve tá querendo me matar agora Galera Não, pô, tem que ser justo É, tem que ser justo, galera É, tem que ser justo Tem que ser justo Não pode... Ó, tem muito cara lá na pedra, mano Quem apostou em você o que? Essa aposta era boiá Beleza Mentira em ela Ó, tem cara aqui ainda, véi Tem cara lá na casa branca também Tô meio da casa rosa Tem vários da casa rosa, mano E tem um na pedra atrás Tem um lá em cima também na casa branca Tem cara aqui também, na cerquinha branca Muito meado da cerca aí Que é o Charmin Desceu mais um Desceu mais um na casa? Desceu mais Tô na cerca, tô na cerca Vem, vem Tem... Não, tem três cara aí, Mandela Três cara aí, três cara aí, da sua esquerda Não vai, não avança, Mandela Tenta recuar aqui Acaba ali, derrubei um, derrubei um Finaliza, finaliza marcado Mano, esse cara tá no odd aqui, véi Judo, 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 logo A situação tá triste Trinta e um Ah, não Olha o cara Tá um tiro, tá um tiro Boa Tem que os pagueiros aqui, rapaz Faz gelo, faz gelo Calma, calma, calma Não tem Vai ter que... Pula, pula pra casa Pula pra casa Pula pra casa Boa, Mandela Caraca Mandela Caraca Mandela Eu falei espaguete Pô, eu salvei, mostra ali o Mandela Mandela, o povo é insano Derrubei um ali na direita Derrubei o que depois que ele entrou na casa Pô, mano, eu tô salvando muito o Mandela, clã Ah, vale Pai Dá mira aí, dá mira Dá mira Traz esse cara aí Direita onde? É lá, lá no 70 e 50 Tô mandando tiro dali Na hora Ele tá na casa? Ué, eu não sei de que os caras da direita tá não Sabe sim, já deitou já, né Não, eu não vi esse cara Ah, tá na... Não, vamo lá matar esses caras Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vira Brasília, vamo lá Não, esse cara tá achando que nós o quê? É tipo assim, tá achando que nós é madrugada na rua? Que atirando na madrugada? Tá esse cara aí, mas o cara... Ô, esse cara tá só no... Ô, tem jamba pra tropar? É, esse cara tá atrás da árvore Tá achando que é brincadeira, mano Tá achando que é... É, esse cara tá brincadeira Sai do cara, atrás da árvore Tá lá, atrás da árvore Tá lá, atrás da árvore Correu, correu, correu pra esquerda Eu vou acabar com a raça desse cara, mano Correu, o padre é da casa do Harry Do Harry? Vai correr lá no fundo Cadê? 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 Lá embaixo, lá Tô vendo, tá em cima da casa Tá em cima da casa do Harry Potter Que isso? Esse é o tropa aqui É amizade, amigos, amigos, amigos Tá, vai tacar granada em outro então Ô, ô, granada em mim não, poxa Meu time, ô time Esse cara tá aqui no granada aqui, po Se faz a granada é sacanagem, trope Vou ter que ativar o proceder na caminhada, entendeu? Não, se eu chegar na crocô de lá Aqui tem alp aqui, vai pegar? Vou, 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 vou Esquece, cadê? Só vai então, só vai então Cadê alp? Pera aí Tá no drone Não, tem alp Não, tem gelo, tem gelo, tem gelo Tem, vem comigo Tem outro set gelo Dropa, dropa gelo aqui, ó Quero dois, quero três, quero três Quero três gelo, quero três gelo Quero três gelo, quero três gelo Não, os caras querem tudo, eu não tenho nada Mano, tem que ter coisa Dá pra não ser amigo Pega comigo aqui, o Harry Potter Gelo, cadê você? Esse aqui é nosso amigo, né? Esse daqui, né? É, vermelho Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, Arthur Pegou gelo aqui, ó Cadê o gelo? Cadê o gelo? Pera aí, tô longe, tô longe Pera aí, pega a cerca Peguei, peguei Eu tenho um bala de Adarmo também, então Dá aí, dá aí Boa 250 Caraca, quase que morri agora Tem reparador de golete, alguém? Pô, fora que eu só tive 250, mano Você tirou a habilidade lá? Qual? Do pet? Qual habilidade do pet? Ah, tirei Eu tô usando qual agora? A nova 151 151 Diga o outro Recua 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 o 152, aí 151 Derrubei 1, derrubei 1 Boa Achei muito aí, espaguete Boa É isso, tropa Tá ligado? Coisas leves Ah, eu acabei em pena Ah, eu acabei em pena Ah, eu acabei em pena não Tá em cima Derrubei, derrubei, derrubei em cima Derrubei em cima Já finalizei o utilizo A granada é minha, a granada é minha BOA A DISAID, é isso ai cara Tá ligado? Tem reparador de colete ai Aquelas pizzas Aquelas pizzas Aquelas pizzas Ó, bala de MP aqui Bala de coisa Meu Deus, eu joguei um gelo fora Ó cara mano, fortalecendo aqui mano, esse cara é muito amigo Porra Ferenciador aqui Ferenciador Tô no loot aqui Achei Você pegou meu colete né mano Ó, alô Tô procurando reparador até agora O que os cara quer mano? Ó a MP40 ali Mandela Já tá aqui ó Ah mano, o folha é isso mano Foda essa dungeon ai que cai sempre em gado Tá na casa branca o cara Mandela Tava, o jornal da esquerda Segura ai, tô off DT1 Trilhões Caraca, o cara tem outra op Matou da casa branca? Não, um squad Capa Capa O cara pegou atrás mas não sei se é Capa Ou a K98 Eu acho que seria bom K98 na minha família Só K98 na minha família Tem cara de car aí Ah mano, perdi o time Ah não Ah não Nossa, eu não sou esse cara E aí, e aí Qual vai ser a carro? Bora, bora, bora Bora que bora Tudo bem DT1, DT1 Mano, nem sei mais quem é amigo que não é mano Vou te sair disso aí moleque Bora na pedra Bora na pedra O cara Acertei Bora para não aqui D eu e os nossos caras Mano, ó O cara que foi? Bora aqui Bora mesmo Ah não vai ficar assim não Nossa senhora, quase que quase Matei aqui Pô, tem reparador, ninguém tem reparador, não é possível, mano Fica parado aí, Arthur, vou pistolar Os caras estão na pedrona? Está na pedrona lá Ninguém tem reparador, mano? Eu nem pego por causa da habilidade de pegar Não, não, sai de perto, estou pistolando, o outro está tocando junto, está pegando nele Ah, mano, olha o cara da... Os coletes 3 estão minhadaço, mané O cara da ponte também, Matheus Pega o meu colete aqui, Arthur Relaxa, relaxa O que é isso? Hum, estou mal na costa Pela outra janela aqui, peraí Cadê isso? Vou ajudar o Mandela lá, mano Segura isso, segura isso, peraí Nossa, eu pinei agora, deu dois capão nele Errei a última tira Cadê o cara que estava aqui nas costas? Está no Harry Potter do meio Ah, mano, tem um ruim lá na ponte, velho Sobe o dedo para dar um K pelo menos Ah, tomei Onde? Onde? Onde está aqui, tipo E se ruim, solo aqui? Quem que está te salvando? Quem? Grava aí, momento histórico Aí você vem, né? Fez o gelo Fez o gelinho Não, vários Deitei um, deitei um Eu também deitei um já Ah, os caras me matou costas, mano Esses caras que falam que é amigo aí, ó Ah, sai fora, mano Os caras que fez amizade com nós que me matou, mano Foi não, foi? Foi sim, foi o cara de cara aí, ou de vermelho Ó, vermelho, cuidado, hein, vermelhinho Que filantrão, velho Olha lá, olha lá, olha lá Toma, então Valeu Matou do constelador, amigo Não, mas os caras Os caras não perdeu Os caras não perdeu, não, tropinho Os caras não perdeu ponto, não Quantos kills? Quantos kills? Doze, treze, quatorze Vinte e cinco 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 Vinte e cinco